A vara de execuções penais já começou a analisar os processos dos presos que deverão receber o benefício da dispensa natalina este ano. Ao todo, 150 presos poderão ter o direito de passar as festas de fim de ano com os familiares. Os detalhes você acompanha na reportagem de Adailson Oliveira. A juíza da vara de execuções penais, Luana Campos, começou a analisar os processos dos presos que podem receber a dispensa natalina, que é aquela saída temporária no final do ano. Este ano vai haver uma diferença. Eles não vão sair mais no dia 24 e sim na manhã do dia 25 de dezembro e devem retornar no dia 1º de janeiro. Lembrando que a polícia militar, mais uma vez, vai fazer o monitoramento desses presos. Cerca de 300 processos estão sendo analisados. São os presos que estão com bom comportamento e têm o tempo suficiente para conseguir esse benefício. Só que, de acordo com as magistradas, pelo menos metade desses presos não vão conseguir, porque tiveram algum tipo de punição ou algum tipo de irregularidade nesse período do cumprimento da pena. Então, cerca de 150 presos podem ter o benefício da dispensa natalina, que é a saída temporária. Geralmente, quando isso acontece, a população reclama que aumenta o número de violência na cidade, como assaltos, roubos e furtos. Só que, de acordo com a juíza, esses números não são verdadeiros. Na verdade, esses presos que saem não cometem tantos crimes assim. Até porque eles já são presos considerados que não têm periculosidade tão alta e também já estão naquela fase onde só vão dormir no presídio. Vamos ouvir a entrevista da magistrada. Estamos dando início à instrução dos procedimentos. O preso tem que estar no regime semiaberto e ter cumprido, se for reincidente, um quarto da pena. Além do mais, tem que ter o bom comportamento. Provavelmente, irão sair em torno de 150 presos nessa licença de fim de ano. Geralmente, quando tem essa dispensa, a sociedade fica preocupada. Mas, nos anos anteriores, a senhora pediu um monitoramento da Polícia Militar. Exato. Nós temos uma fiscalização. E, inclusive, dados que a gente obtém, não existem tantos presos que saem na saída temporária e cometem crimes. Esses dados não são, digamos assim, estrondosos. Não existe um universo de presos que estão em regime semiaberto e que cometem crimes, não. Legenda Adriana Zanotto